Bom, você comentou que tem várias áreas aí que podem ser, você pode falar pra gente, Vinícius? Você comentou de aorta, arritmia, cardiopatia, lípides e tal. Você consegue citar alguns exemplos de cada uma dessas aí pra gente? Então nas aortopatias, que é o que eu mais trabalho no meu dia a dia, a gente tem as doenças genéticas da aorta, sindrômicas e não sindrômicas. As sindrômicas é as que a gente mais conhece, que é Marfan, mas também Logites e Allerdanus. E tem as não sindrômicas também, que estão relacionadas a alguns genes específicos, como a CTA2, Milk. Mas o que é importante o cardiologista clínico que está lá no consultório saber? Quando eu vou pedir um teste genético para aortopatias? Então é quando você encontra um paciente com aneurisma ou dissecção de aorta abaixo dos 60 anos. Quantas vezes a gente já pegou um paciente assim no dia a dia e não pediu o teste genético? Vou te falar, se bobear, acho que é a maioria dos casos. Caramba! Pois é, então é uma indicação que a gente não conhece e que pode mudar completamente o desfecho do paciente ou até mesmo dos familiares. Quando o paciente tem características sindrômicas claras de Marfan, Loisdietz, o paciente tem história familiar de primeiro ou de segundo grau de aneurisma ou dissecção, ou tem uma morte súbita inexplicada em parênteses de primeiro ou segundo grau. Então essas são as quatro indicações para pedir teste genético nas aortopatias. Maravilha! Nas cardiomiopatias. Então o teste genético pode ajudar principalmente na hipertrófica, na ritmogênica e nas dilatadas. Boa! São os três grupos que o teste genético ajuda mais em termos de diagnóstico e prognóstico. Tem um papel um pouco menos importante no miocardio não compactado, que também já está mudando a nomenclatura, mas a gente também acaba aplicando para a miloidose, para as cardiopatias congênitas, também pode nos auxiliar. Mas quanto que a gente vai pedir? De maneira geral. Quando o paciente tem um fenótipo clássico de hipertrófica ou de arritmogênica, quando a gente suspeita de alguma fenocópia para ajudar também no diagnóstico diferencial... Espeçamento septal ali? Espeçamento septal, basicamente. Ou se o paciente tem manifestações extracardíacas, como por exemplo, neuropatia periférica, anjoqueratoma, que a gente vai pensar em alguma fenocópia. Quando a gente suspeita de ameloidose, quando a gente tem uma cardiomiopatia dilatada em pacientes com menos de 60 anos sem uma causa definida. Quantas vezes também a gente já não pegou esse paciente no consultório? Demais, né? Muitos. Ah, paciente com ciência cardíaca a esclarecer. Já investigou as principais causas e não acha. Muito comum. Temos que pedir o teste genético. Ainda mais com o histórico familiar ainda. Exatamente. Então, esses são alguns exemplos. Para arritmias, ele é muito útil nas canalopatias de maneira geral, principalmente no QT longo, em que o rendimento teste genético é muito alto, né? Para mim, também doenças do sistema de condução isolado, quando a gente não acha outra causa, FA isolada. FA primária, né? Primária. E também, morte súbita, TVPC, né? Atacardia ventricular polimórfica, ajuda bastante. Então, quanto que a gente vai pedir nesse contexto de arritmias? Então, quando a gente tiver um padrão clássico de brugada, tipo 1, ou quando o paciente tiver fenótipo de QT longo, ou tiver um antissuspeitado de TVPC, ou quando ele tem alguma doença do sistema de condução, sem causa definida. Isso também a gente pega no pronto-socorro, lá do Incor, bastante. No consultório, pacientes com doenças do sistema de condução diversos, e que a gente não encontrou nenhuma causa. Teste genético, tá? E também FA isolada. Para as deslipidemias, a gente tem, por exemplo, a hipercol familiar, algumas outras doenças menos comuns, como lipodistrofia, citosteurolemia também, que é outra doença genética relacionada aos lípides, e quando que a gente vai solicitar teste genético de maneira geral nas deslipidemias. Então, quando a gente tem uma deslipidemia sem causa secundária associada, então a gente tem que descartar síndrome nefrótica, hipotiroidismo, medicações que alteram o colesterol, e, neste contexto, pacientes que tenham o LDL acima de 230, ou acima de 210, com história familiar de DAC precoce, ou história própria de DAC precoce, ou quando o paciente tem um LDL acima de 210, com história familiar de primeiro grau, do paciente com hipercol familiar também, ou crianças abaixo de 18 anos com LDL acima de 160. Então, essas são as indicações clássicas para a gente pedir um teste genético no contexto de deslipidemias. E, por fim, o quinto grupo, são as rasopatias, que são doenças relacionadas à mutação da via ras mapicnase, que vão levar a doenças como síndrome de Nuno, síndrome de Leopard, que são doenças mais raras, que levam a diversas características fenotípicas, como baixa estatura, pescoço alado, mas, principalmente, aumento da espessura septal do ventrículo esquerdo. E isso vai levar a gente a pensar em rasopatias, e a gente vai pedir, logicamente, o teste genético. Então, esse é o panorama geral dos testes genéticos nas doenças cardíacas. Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas